Põe o meu refrão? Deu o tronco, hein, pai? Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu O pé que furou, doeu O cara que foi pescar Aí quando ele começa a cercar o peixe, a rede ele prende Aí ele pisa numa pina, uma furou o pé E aí começa a nossa história Uma pina, uma furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Tudo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai Tudo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai Tudo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai Tudo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai Lá cai e saiu pra pescar Só com sua rede no mar A mão começou a cercar A sua rede prendeu O grito que ele deu O povo foi lhe ajudar Lá cai, me todo, doeu E começou a cantar Um pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Um pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar O mundo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai E começou a cantar E começou a cantar Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar O mundo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai O mundo desse mundo vem de Deus, pai, meu pai O mundo desse mundo vem de Deus, pai O mundo desse mundo vem de Deus, pai Segura a percussão pra mim Vamos pensar, a gente tá ensaiando Já temos coreografiais, pelo menos Uma pina, uma furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Marimaria, junai, na, iná Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Marimaria Bora, meninas Foi Deus que trouxe uma jogada do mar Marimaria, junai, junai, na, iná Estou esperando vocês no carnaval, hein Não pina, uma no pé da ígua Uma pina, uma furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pé que furou, doeu Uma pina, uma furou, doeu Pra que furou, doeu Não esqueça, hein Um pé que furou, doeu É... Hoje ficaram querendo mais, né? Carnaval... É uma delícia essa música, né? A gente pode descer carnaval assim também? Ui, até de manhã, minha irmã. Não copiar, não copiar, não copiar.